Eu comentei e continuei morrendo. Esse que é o pior. Eu não tô aguentando. Tô muito enjoada, tô aguentando. Ah, a galera tá muito desconfiada, porque... Né? Passando super mal. Não sei nem como eu consegui dar banho na Alice. Você dei banho nela? Olá, meninas e meninos! Gente, estou aqui, ó. O meu mais puro natural. Sem make. Com o cabelo que eu acabei de sair do banho agora. Vou pentear aqui com vocês. Mas esse vídeo eu não tinha como começar de outra forma, sabe? Eu acho que de tudo que vocês já viram no meu canal, essa vai ser... Esse, né? É o vídeo em que vocês vão me ver mais... Mais nua. Não nuas de roupa, gente. Mas assim, de tudo, sabe? Acho que foi o momento mais... Como que eu posso dizer pra vocês? Um dos momentos em que eu estava mais vulnerável. Essa é a palavra. Vulnerável e eu compartilhei, gravei tudo. E na verdade, eu vou compartilhar agora com vocês, né? Vocês devem estar pensando o que está acontecendo, tá? Se vocês já viram pelo título, mas vocês não viram as imagens. E quando vocês verem as imagens, vocês vão entender do que eu estou falando e por que eu estou falando. Estou aqui passando a mão. Deixa eu pentear meu cabelo? Aí a gente começa esse papo de verdade. Eu vou pentear o meu cabelo e eu vou começar usando esse creme aqui pra pentear. Gente, sério. Vocês estão elogiando muito o meu cabelo. Eu estou usando ele demais natural. Em várias fotos. Ontem eu fiz stories e vocês todos comentando. Mas eu estou deixando o meu cabelo muito natural. Estou cuidando bastante, principalmente agora que é verão, piscina. E esse aqui, ele é da linha Hydra da Salon Line. Ele é um creme pra pentear e hidratação profunda. Creme pra pentear e hidratação profunda. Que pra mim é o principal, assim, ó. Cabelos ressecados, crespos, alisados e relaxados. Ele tem vitamina A, E e D. Então, amo, gente. Porque, ó, ele tem proteção solar e ele pode ser usado em crianças acima de 3 anos. É que está ali a informação. Aí já estou lendo pra vocês também. Mas, ó, eu coloco um pouquinho aqui. Eu gosto bastante por ter a proteção solar. Igual hoje à tarde eu vou pra chácara e provavelmente a gente vai ficar no sol, gravando, vai pra piscina, essas coisas. Então, eu prefiro usar um produto próprio pra isso. Às vezes eu uso até mesmo, tipo, ah, não lavei meu cabelo hoje, né? Um exemplo. E quero... Vou ficar no sol? Eu passo também. Aí o que acontece, gente? Ai, eu nem acredito que chegou a hora. Quer dizer, vai, mais ou menos. Mas eu poder dizer pra vocês que estou voltando ao meu normal. Como assim, Tati? Como assim voltando ao seu normal? Quando eu engravidei da Alicia, eu passei muito mal. Muito, muito mal. Muito. Mas nada se compara a essa. Ou eu esqueci. Não sei, porque a gente esquece. A vida é assim. Ou eu esqueci. E foram dias muito difíceis. Muito, muito, muito difíceis. Dias longos. Dias angustiantes, assim. E eu não gosto, vou ser bem sincera pra vocês, eu não gosto de ficar falando dessas coisas, porque eu sei que tem muita gente que quer engravidar e cada gravidez é diferente uma da outra. E muita gente vai acabar julgando, tipo, nossa, que absurdo você vir na internet falar sobre isso e tudo mais. Mas aqui é muito realidade, né? Eu gosto de falar a verdade pra vocês e vocês mais do que ninguém. Sabe que se tem uma pessoa que vê a vida super romântica, que vê a vida de um lado super positivo, essa pessoa sou eu, né? Eu sempre gosto de olhar pra tudo na minha vida e em tudo de uma forma positiva e boa. mas realmente esses três primeiros meses pra mim foram difíceis, sabe? Por mais que eu focasse em olhar pra um lado positivo e tinha a todo momento a minha alegria de estar grávida, a minha alegria de estar gerando um bebê e tudo mais, ainda assim me batia um desespero gigantesco, gente, um desespero assim, tipo, meu Deus, as imagens que vocês vão ver agora a seguir foram ideias tanto do meu tio que trabalha comigo como do Caju, porque em nenhum momento eu pensei realmente em filmar. Quando eles falaram eu falei, poxa, vai ser legal, dali se eu não filmei nada, dali se eu não quis compartilhar, então era tudo uma nuvem assim na minha cabeça, sabe? Quando eu lembrava de como foi esse início e agora ter essas imagens e realmente ver como eu estava me sentindo foi muito legal. E a ideia principal assim de compartilhar esse vídeo com vocês é quem passa por isso não está sozinha. Olha, eu vou ser sincera, eu acho que de 100%, somente 20%, vai, 20% das pessoas passavam mal como eu passei assim, tipo, que eu conversei e falavam nossa, eu entendo como você se sente. A maioria das pessoas que eu conversava, quase todas, falavam nossa, eu não passei nada, eu não tive nada na minha gravidez, nossa, mas desse jeito, nossa, mas era muito nossa e, hum, não, sério, eu me sentia muitas vezes até julgada, sabe? Muitas vezes eu me sentia muito julgada, tipo, hum, nossa, sério, tá sentindo, querida? Eu nunca senti nada e eu sentia que eu estava morrendo, essa era a sensação que eu tinha, assim, como que pode, né? O momento em que está crescendo, nascendo uma vida dentro de você ali, é o momento em que, no meu caso, os sintomas que eu tinha, eu sei que tem muitas mulheres que também passam por isso, por isso que eu tô compartilhando, se sentem definitivamente morrendo, eu passava mal o dia inteiro, da hora que eu abria os meus olhos, até a hora que eu fechava os meus olhos, eu continuava ainda me passando mal, é, eu acho que assim, eu comecei a passar mal com seis semanas, eu lembro que eu fui na médica e quando eu comecei a conversar com ela, e ela fez os exames, ela falou, tá, se você está de sete semanas, eu queria, eu queria, eu não sei o que eu queria naquele momento, gente, chorar muito, eu voltei embora e eu chorei o resto do dia e a minha mãe ficava, calma, eu falava, mãe, eu tô fumitando muito, eu não tô aguentando, me mantém em pé, eu tô muito, muito, muito mal e eu estou de sete semanas, o auge, que é oito, nove, dez, né, que é o meio do furacão, eu nem cheguei, eu nem cheguei, como vai ser, como eu vou estar nesse momento, sabe, e por que que pra mim também tudo isso era muito intenso e muito difícil, eu sou uma pessoa muito ativa, gente, eu gosto de acordar cedo, de fazer coisas, estar em movimento, eu gosto disso, sabe, o Fernandinho diz assim, que ele não entende qual é o meu tempo, porque ao mesmo tempo que eu tô aqui gravando, eu já saio, eu já quero fazer um doce, aí eu terminei de fazer um doce, aí eu já tô mudando a minha casa, aí eu já tô reformando, aí eu já tô pintando, eu tô assim, esse é o meu jeito, sabe, eu tenho que estar o tempo inteiro em movimento, eu gosto de estar em movimento, e eu não conseguia nem ficar em pé, eu não me mantinha em pé, eu não conseguia ficar em pé, sabe, e aí quando a gente tem um bebê pequeno, que é o meu caso, tem uma lista de dois anos, nossa, isso intensificava mais ainda, porque eu olhava ela e eu queria brincar, e eu vejo, não vou chorar, mas eu vejo, eu vi umas imagens ontem, antes de gravar esse vídeo, e mexeu muito comigo, porque ela, muitas das vezes, ela tava do meu ladinho ali, sabe, me ajudando, tem uma imagem que ela tá dando comida pra mim, e nenhum momento, até pra quem também tá grávida, e quer saber disso, em nenhum, nenhum, nenhum momento, eu falava pra ela, que eu me sentia assim, por eu estar esperando um bebê, ou por causa da gravidez, porque eu nunca quis, que ela ligasse uma coisa a outra, então, quando ela ficava muito perguntando, mamãe, por que você tá assim, eu falava, filha, a mamãe tem que comer mais frutinha, a mamãe tá comendo pouca fruta, a mamãe tem que se alimentar direito, então, eu sempre falava umas coisas assim, aleatórias, sabe, a mamãe não dormiu direito a noite, a mamãe tá se sentindo cansada, mas eu nunca cheguei pra ela e falei, eu tô grávida, minha filha, e tem um neném nascendo dentro da mamãe, e esse neném nascendo, e não, gente, jamais, jamais, eu liguei uma coisa a outra com ela, e é isso, é, vocês vão ver as imagens, e vocês vão conseguir ter uma ideia, é bem difícil pra mim, é, não compartilhar essas imagens, mas assistir essas imagens, compartilhar tá tudo bem, porque todo mundo, né, é a realidade ali, mas é difícil pra eu assistir, eu fico muito emocionada quando eu assisto, e eu tenho que dizer que eu sou muito, muito, muito sortuda, gente, porque o Fer, ele é extremamente companheiro, assim, extremo, extremo, extremamente companheiro, ele esteve e está comigo, porque eu ainda continuo passando mal, mas não nessa, dá até pra ver como eu tô mais feliz, né, assim, mais cheia de energia e tudo mais, antes eu não levantava nem o braço, eu ficava, assim, muito mal, mas ele, ele me, ele todas as vezes que eu passei mal, vomitei, enfim, muitas vezes, ele estava todas as vezes do meu lado, todas as vezes, ele parava, deu passar mal de madrugada, e ele correr pro banheiro, ele acordava, ele sempre, 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 sempre esteve comigo, ele, gente, eu não desespero, eu tinha que comer, não sabia o que comer, aquele choro, ele sempre arranjava as coisas pra eu comer, tipo, vai isso, vai, toma, tenta isso, ele ficava ali tentando me ajudar de alguma forma, é, muitas vezes ele, é, de cuidado, assim, sabe, de estar junto, não, eu te entendo, vem aqui, fica aqui, ele foi, ele é, extremamente companheiro, isso faz toda a diferença, porque você se sente muito, muito vulnerável, você se sente muito mal, e fora os seus hormônios que estão a mil, e ter alguém ali que te entende, que te apoia, que, enfim, tá ali no banheiro só pra segurar seu cabelo, meu amor, faz toda a diferença, toda a diferença, eu vou ser sincera que, eu sou grata, claro, a ele, mas eu acho que toda mulher merece isso, sabe, não merecemos menos do que isso, porque estamos ali gerando um filho que não é só nosso, né, também do nosso companheiro, então eu acho sim que o marido tem que ajudar, acho sim que o marido tem que estar ao lado, acho, enfim, te ajudar, porque você tá passando por uma fase, mas que, esse presente que tá chegando, esse filho que tá chegando, não é só seu, é dele também, né, então, tem que ajudar. Ela tá, 10 horas da manhã, você tá jantando, eu tô com a moça, eu já nem sei mais, você tá comendo, você tá comendo tudo? Eu acordei, 6 e meia com a Lili, já vai amor, a mamãe vai pôr, só um minutinho, e hoje é 18 de setembro, hoje? Nem a gente, tô passando tão mal, passei mal antes a noite inteira, mas não cheguei a vomitar, mas muito enjoada, e, hoje de manhã também, passando super mal, não sei nem como eu consegui dar banho na Alice, eu dei banho nela? Massaúcio, Nossa, ela tá querendo marcha o urso, e aí, eu falei pro Fer, eu preciso comer algo, só que aqui em casa, o almoço sai 11 e meia, 11 e meia, eu falei, ai vida, pode ser qualquer coisa, um miojo, o que tiver aí, só pra me ajudar, porque eu tô passando mal, hum, minha barriga tá um buraco, parece que tá, isso que eu acordei, como é super saudável, o Fer fez ovo mexido, com tomate, umas coisas assim, queijo e tudo mais, e eu comi uma banana, comi uvas, e comi uma laranja, mas parece que se eu não como piora, entendeu, então eu tenho que ficar comendo, não, mas você tá se esforçando, pra produzir né, vídeo, tô me esforçando muito gente, tô falando aqui pro tio, a gente tá gravando vídeo todos os dias, e agora, eu tô tentando gravar uns 3 vídeos por dia, porque eu tô com muito medo, de chegar a fase, que eu tive grávida da Lili, que eu não conseguia levantar da cama, eu passei muito mal, mas eu tô tão enjoada, eu tô tão branca, até falei pro tio, que no vídeo passado, a galera percebeu, e comentaram, nossa Tassi, você tá tão branca, você tá tão apagada, você tá bem, daí galera, vai devagar, ai gente, tô morrendo, tô enjoada, mas estamos aí, estamos aqui gravando, vocês já assistiram esse vídeo, esse aqui ó, ó tio, mostra, vocês já viram ele no canal, há muito tempo, tá lá no canal, há muitos, muitos meses, eita, hoje dia 23 de setembro, ai gente, tô entregue, na minha vida linda, você tá fazendo companhia pra mamãe, a mamãe tá tentando brincar com você, a gente tá brincando, ai gente, eu não sei, o que eu faço, eu tô muito, muito, muito enjoada, eu não tô conseguindo dormir, porque eu fico enjoada a noite inteira, e eu acordo, ai eu tento comer uma bolachinha água e sal, deitada, porque assim, se eu levantar, eu vou passar mal, e não tem nada no estômago, ai hoje eu comi bolacha, e comi, não lembro o nome da fruta, porque eu tô passando mal, dai agora que eu consegui tomar um golinho, um pedacinho de pão, com um golinho de toque, só, tô passando muito mal gente, muito mal, ontem, eu tinha que entregar muito trabalho, dai eu fui aos pouquinhos, e hoje também, então eu tô aqui tentando, criar coragem pra me arrumar, e ninguém na internet sabe, então nos meus vídeos, eu não posso, tipo, ficar rotando, porque eu fico rotando toda hora, não que eu iria deixar isso pra vocês, mas né, eu não posso, no, 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 no stores também, não posso demonstrar que eu tô mal, então eu fico meio sumida, daí eu apareço, a galera fica, tá, se acontecer alguma coisa, mas é porque, imagina, como que eu vou fazer stores agora, gente, tô morrendo, não tô aguentando nem comigo, então o que que eu tô sentindo, um enjoo que não passa, meu enjoo é tipo, eu já tô há uns quatro dias, com enjoo 24 horas, tipo, direto, não tenho um minuto de pausa, não tô vomitando, mas eu só não tô vomitando, porque, se eu for agora no banheiro, eu vomito, então eu fico meio segurando, só que não adianta eu vomitar, porque se eu vomitar, eu continuo passando mal, e eu odeio vomitar, então, não adianta, e eu fico sentindo muita dor no estômago, parece que tá, tá tipo martelando o meu estômago, sabe, então eu tenho que comer toda hora, só que eu tô enjoada, então é difícil comer toda hora, quando você tá enjoada, daí eu fico pensando, igual, eu comi agora, eu fico pensando, putz, daqui a pouco eu vou ter que comer, que daí meu estômago fica um buraco, dói, dói, só que eu não consigo imaginar nada, pra comer tudo que eu penso, eu tenho vontade de vomitar, daí eu como bem devagarzinho, assim, bem assim, juro, gente, e, pra finalizar, uma coisa que eu falei pro Fê, pra mim, a minha felicidade, é minha, é sempre ligada com eu estar com energia, fazendo as coisas, então, se eu tô fazendo as coisas, vocês sabem, eu fico arranjando coisas, pra fazer o que eu gosto, se eu tô limpando, arrumando, organizando, decorando, gravando, é isso que me deixa feliz, então, se eu tô assim, eu fico sem energia, eu fico muito triste, porque eu quero fazer minhas coisas, não consigo, eu quero brincar com a Alice, eu sento pra brincar com ela, brinco um pouquinho, aí já fico, ai Deus, não quero mais, eu vou querer saber aí, e aí irmãozinho, hoje é dia 28 de setembro, você dando comidinha pra ta sério, mundial do, andando comidinha pra ela, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, fácil montar, e aí menininho, vamos aí, ai, eu morreu, não, eu tenho muita vida, você quer a balinha de gengib, eu tenho essa coisa, eu comi a bala inteira, nossa, vai ter mais lá, eu comprei mais pra você, não tô mentando, tô muito enjoado, eu tô vomitando, mas você vomitou, não tô, mas vai passar, é só uma fase, é, mas tô muito mal, você tomou, o remedinho, eu tomei hidramin, mas eu não tô aguentando, gente do céu, não aguento, é dia e noite, que eu tô passando mal, é de madrugada, essa de madrugada, eu não consegui dormir, não tá passando, e eu não gosto de ficar assim, perto da Lili, mas eu não tô aguentando, nem comigo, papai, a gente vai lá no parquinho, contei, contei papai, contei, contei papai, contei papai, contei o muxo, contei o muxo, contei, olha, como que a mamãe tá, não tá muito, de acordo, hoje tem médico, né, tem médico, hoje tem médico, segunda vez, né, ele vai no médico, primeira, eu tô amanhecendo sentada, tô muito, não vou nem falar, enjoada, 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 muito mal estar, muito mal estar, você não tá conseguindo nem dormir a noite? amanheci sentada, você comprou, tomar água com gás, então eu tomei, mas eu acho que deu dor no estômago, deu mais coisa, nossa noite eu senti assim, parece que tinha um bicho subindo na minha garganta, olha, mas você nem tá com expectativa do médico, ai, não sei nem como eu vou tio, como que eu preciso lavar, hoje de manhã eu tava trocando a Alicia, a Alicia olhou pra mim e falou assim, mamãe, tem que pentear o cabelo, né, ela falou, eu não sei como eu vou ficar em pé pra ir pra médica, como que eu vou me trocar, eu não sei, não tô cantando, 25 de setembro, eu tô passando muito mal, eu tô muito enjoada, não tô conseguindo nem falar direito, né, olha só, não vou meter, porque eu tava sozinha com a Alicia, aí não tinha como, eu não sei passar mal sozinha, tô tremendo, na frente do céu, como eu tô mal, olha, se você, se você engravida, e não passar mal, morei, você ganhou na loteria, é sério, agradece muito a Deus, porque, ó, eu tô só o porco, não tô conseguindo nem andar, tanto que eu tô passando mal, você tem uma ideia, eu não aguento andar, eu sentei aqui pra brincar com a Alicia, ó, e aqui eu fiquei, não me mexer, ela vem mamãe, meu filho aqui, tá tão legal, oxi, mas como que esse mal, como que esse mal que você passa, é ânsia mesmo? mas você chega a vomitar, não, vomita uma vez, eu vomitei, eu vomitei uma vez, quer dizer, uma vez não, comecei a vomitar, eu vomitei quatro vezes, mas foi depois que eu vomitei, entendeu? ó, é um jogo, mas depois que você vomita, passa? passa assim? não, eu vomitei e continuei morrendo, esse que é o pior, eu nunca, eu nunca passei mal em viagem, nunca, eu não sei o que é passar mal em viagem, mas, eu acho que é a mesma coisa, de você ficar enjoada, você não fica enjoada, enjoada, daí você fica, nossa, preciso vomitar, preciso vomitar, mas daí você não vomita, só que acontece, eu fico enjoada, 24 horas por dia, eu tô muito enjoada, tipo, muito, e o meu estômago, tá um buraco, e eu preciso comer, porque você sente uma forma infinita, só que você tá comendo, daí você não sabe, você engole, mas o negócio, você tá engolindo, e ele tá voltando, sabe? só que você tem que comer, porque o meu estômago, dói muito, igual agora, eu comi esse prato de fruta, frutinha, foi impossível, tipo, eu ia comendo bem devagarzinho, mas eu comi, e ficava, pra vomitar, mas comi, daí, o problema, é ser 24 horas, entendeu? Porque eu deito pra dormir, eu deito na cama, e eu tô mal, 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 daí eu mal durmo a noite inteira, porque você tá enjoada, aí eu acordo de manhã, mal, entendeu? Mal, eu tô mal. vem, vem Tuca, eita, e aí, gente? 5 de novembro, 5 de outubro, parece você que errou o seu aniversário, não é, Rô? Não, você falou 5 de outubro, eu falei num vídeo, mas é 5 de novembro, hoje é dia 5 de outubro, hoje é dia 5 de outubro, hoje eu faço 8 semanas, extremamente enjoada, semana passada, passei por dias difíceis mesmo, e quando eu digo difícil, gente, é tipo assim, difícil, hoje, é um dia bom, porque eu estou em pé, hoje eu tô bem, porque eu tô em pé, tô conseguindo conversar, tô muito enjoada, até acabei de tomar um remédio ali pra enjoo, quase vomitando, hoje quase vomitei, várias vezes, mas só de não ter vomitar, ele tá conseguindo falar? É um bom começo. E a barriguinha? Tá? Não. Tá padrão? Normal, ó, nada demais. Vocês são muito ligadas, sério, muito ligadas mesmo. A Luiz de Nascimento comentou assim, pelas minhas contas, falta um mês pra Tassi fazer 3 meses, e contar a gravidez. Não sei porquê, mas vejo umas coisas e penso, hum, a Tassi ficou assim na gestação da Alicia, e não é que ela acertou, gente, daqui um mês, eu faço 3 semanas, e posso contar que estou grávida. Não posso, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não é louco? Achei louco. E aí, hoje é dia 7 de outubro? 7 de outubro. Ontem, eu passei o dia chorando, morrendo. Pressão baixa, boca branca. Nossa, ontem, gente, estava um sol de 39 graus. Aqui pra Itapê, aqui é quente, normalmente sempre muito quente, mas ontem era surreal. E ontem eu passei mal o dia todo, aí a gente foi pra chácara pra gravar, porque eu tô gravando vídeo todos os dias, né? E aí, eu fiquei mal. Eu nem sei o que foi aquele vídeo, juro. Eu nem sei o que foi aquele vídeo, foi o Fer, o Tio e o Caju que gravaram. Eu mal apareci. Eu tenho certeza que quando esse vídeo sair, muita gente vai comentar, porque eu sempre, eu sou, né, a super envolvida no vídeo. E ontem eu estava o tempo inteiro deitada. E até comentei no vídeo, falei que estava calor, que eu estava com a pressão baixa, mas vocês são muito certos, vocês vão sacar. E aí, fiquei muito mal, voltei pra casa mal. Aí, essa noite, eu melhorei. Durante a madrugada, já senti que eu melhorei. E agora, eu tô melhor. Eu sigo enjoada, mas é um enjoo que eu consigo viver. Então, ó, a gente tá aqui arrumando todas as coisas que nós trouxemos da chácara. Nós vamos daqui a pouco lá pra gravar na chácara. Hoje, eu acho que eu vou conseguir produzir bastante conteúdo. Aí, mandei mensagem pro Caju. O Caju hoje tá morrendo, porque ontem, como eu falei, tava muito sol. E eles ficaram na piscina. Eles curteiam, eu fiquei o dia inteiro morrendo, deitada no sofá ontem. Mas eles foram pra piscina, fizeram um monte de coisa. Mas aí, o Caju mandou agora. Tá? Tô muito mal. Eu acho que deu insolação. Tô muito mal. Tô com muita dor de cabeça por causa do sol. Eu acho que ele bebeu muita água da piscina com sal. Tô vomitando. Ele tá péssimo. Aí, é isso, gente. Hoje eu tô bem melhor. Falta um mês. Eu acho... O da Alicia, eu acho que eu contei no YouTube dia 7 que eu estava grávida. Eu queria contar praticamente no mesmo dia, porque as datas são idênticas, né? Acho que eu nem falei ainda isso com vocês, mas eu vou falar em breve. As datas são idênticas, então, se eu contar no dia 7, nós temos... 7 de novembro? É. Temos um mês pra vocês ficarem sabendo que eu estou grávida. Então, quer dizer que você vai ficar até dia 7 sem falar com a galera? Ah, a galera tá muito desconfiada, porque... Caraca. Eles estão vendo, eu não tô conseguindo gravar stories, eu não tô conseguindo fazer muita coisa. Eu tenho algum comentário. Não, toda hora. Toda hora tem comentários. Tipo, ontem só falavam disso, você tá grávida, você tá grávida. Às vezes eu falo, oi, bom dia, todo mundo, você tá grávida. Tô em pânico. Hoje é dia 9 de outubro. Ai, Bê. Chupa o limão, chupa o limão. Ai, Bê. Mãe. Oi. Ajuda, mamãe. Tá tudo ótimo, tá? Tá. Ai! É, é o Fernandinho. Não vai? Não vai. Ai! Música! Nossa! Não faz, é que tá ligado. Não vai. Não dá, velho. Não dá. Não dá, gente. Não dá. Não dá, não dá. Gente... Eu tô arrepiado. Eu tô chorando. Eu tô chorando. Hoje eu estou com nove semanas e um dia. Estamos quase... Me sinto no olho do furacão. Hoje é dia 13, hein? Hoje é dia 13 de outubro, porque é na oitava e nona de semana que os hormônios eles ficam altíssimos, né? Eu tô trabalhando hoje, gente, mas quase vomitando. A galera tá tendo uma paciência de jogar comigo, porque olha, eu tô... Eu tô andando assim, ó. E aqui, a gente só tá fazendo uma vez. A gente tá gravando vários videozinhos. Hoje eu tô, tipo, de primeira. De primeira. Porque eu tô passando muito mal. Tô muito enjoada. Muito, tipo, eu tô aqui falando, mas eu poderia estar vomitando. Mas vai passar. Eu pus um gelo lá na geladeira. Tem gelo? Ai, tô louca pra pôr um gelo assim na nuca. Vou pegar o gelo. Ó. E eu preciso comer. Mas aí eu mandei agora pro feira, ele saiu e falei, Mô, preciso que você traga algo pra comer. Ele o quê? Daí eu já quero chorar, gente, porque eu não consigo imaginar nada. Porque tudo que eu penso em comer, eu quero vomitar. Mas eu tenho que comer, né? A gente tem que comer. E eu tô desesperada. Porém, eu estava muito preocupada com o canal no YouTube. Mas os vídeos do YouTube estão saindo e a galera tá amando. Vocês, no caso, né? Todos estão comentando. A Tassielly tá grávida. A Tassielly tá grávida. Tá geral. Falando que eu tô grávida. Olha a minha barriguinha. Deixa eu não tá deixando aparecer, né? É... Mas eu tava com muito medo de vocês ficarem me xingando. Tipo, ai... A Tassielly só tá querendo ficar deitada. Porque tem vários vídeos que aparecem e eu tô, tipo, morrendo. Vocês estão sendo muito legais. Tem muita gente falando que eu tô grávida. Mas vocês estão amando. Estão falando, ai, que legal. O Fer tá gravando... Hoje o vídeo que saiu só tem o Fer, praticamente. Que é a creche do papai. Ele e o tio, né? Mas eu digo, eu mal apareço no vídeo. Eu apareço bem pouquinho. E aí vocês estão amando. Estão falando, ai, que legal. Que o Fer tá gravando o vídeo. E tudo mais. Graças a Deus, não vi nenhum comentário me xingando. Eu vi uma pessoa falando assim, A Tassie não é desse jeito. O olhar dela tá muito estranho. Ela deve tá com depressão. Mas não é só mal estar mesmo. Hoje era pra eu estar em gravação o dia inteiro. Olá, babies. Nossa. Olha essa barriga, gente do céu. Na verdade, meu médico não era hoje. Morfológico. Ai, gente. Tô me achando. O que você vai aprontar hoje? Tão feliz. Tão, tão feliz. Tô, ó. Estar em gravação o dia inteiro. Faz tempo que eu sinto essa energia sua, hein. Nossa, tô muito feliz. Primeiro que... Doze semanas ontem eu fiz. Então, pô. Isso é tudo, né, gente. Isso é tudo fazer doze semanas. E... Ai, eu tenho que passar a roupa da Alicia. Segundo que... É... O meu morfológico não era hoje. Era amanhã. Porque hoje era pra eu estar em gravação de trabalho o dia inteiro. Mas... Mudou a gravação pro outro dia. Mudei o meu morfológico... Tô indo buscar! Mudei meu morfológico pra hoje. E tô muito feliz. Porque é hoje. Tô muito feliz mesmo. Só que hoje consegue saber o sexo? Não. Então... Antes do médico colocar o negócio assim na minha barriguinha. Antes. Antes. Eu já vou avisar ele. Falar, doutor. Ô, doutor, eu não sei. Não conheço. É um médico que eu não conheço. É em outra cidade. Eu já vou avisar. Falar, olha, eu não quero saber o sexo do neném. A gente vai fazer essa revelação. Então, ainda é segredo. E pá. Entendeu? Mas, hoje, um dos exames mais importantes é o morfológico. E se você quiser saber por que você assistiu o vídeo no canal, que eu já liberei contando passo a passo. Porque eu vou gravar ainda, mas eu já sei que quando vocês assistirem isso, já vai ter liberado. Eu não pego vergonha. Ai. Dá um pouquinho pro tio. Tinho. O que já aconteceu que você tava falando? Mexeu? Ixi. Segura. Delícia. Ui. Ai, tá sério. Mas eu já tava muito enjoada por ficar de coque caso eu precise correr. É, tem que deixar. Mas eu já passei a manhã inteira. Fui levar a Alicia no... 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 Ai. Natação. Quase morri lá. De tanto que eu tava passando lá. Aiu. Estranho, né? Esse dia eu tava mal boito do nada. Aiu. Vocês sobem se eu for passar mal, tá? Vocês sobem. Eu vou estar lá em casa já. Atenou a Alicia. Come, você nem comeu. E... Então assim, eu tô muito sortuda. E a minha família assim, cara, me apoia demais, sabe? Minha mãe vinha, ficava com a Lili. Eu deixava com a minha sogra quando eu não tava bem. Então assim, sabe? Todo mundo ajudava de alguma forma. E eu me sinto muito sortuda por ter minha família por perto. Por ter minha família tão presente. E tudo isso. Porque eu fico imaginando as mães que passam por isso. Que tão longe da família. E que tem um neném pequeno e que não tem a ajuda do companheiro. Né? Assim, o que eu tô falando é o que ele fez por mim. Eu nem preciso falar tudo que ele fazia pela Alicia nesse tempo, né? Que eu não conseguia viver praticamente. Porque isso aí, ele é pai. Então, mais do que obrigação. Mas isso faz toda a diferença. Então, pede ajuda sim pro seu companheiro. Não queira passar por essa tempestade sozinha. Não queira ficar sozinha nesse início. E uma coisa, só pra finalizar, gente. Que eu estar me sentindo assim em nenhum momento. Em nenhum, em nenhum momento. Eu passava isso de alguma forma falando ou... Né? Pro meu bebê. Claro que o bebê sente junto ali tudo que você tá sentindo. Mas a todo tempo eu falava. Filha. Não sabia o que que era ainda, né? Neném. Filho, filha. A mamãe não tá bem enjoada. Mas você não tem nada a ver com isso. Cresce tranquilo aí. Todo amor do mundo te espera aqui fora. Nós estamos muito felizes com a sua chegada. Então, eu tava sempre conversando também com o bebê. E me sentindo muito feliz e muito grata por estar grávida, tá? Então, às vezes vocês veem a imagem eu chorando. Eu desesperada. Mas saibam que aquilo era tipo... A parte carnal, né? O desespero de você tá ali passando mal. Mas não o que eu passava pro meu bebê conversando com ele. Eu sempre fui muito... E estou muito grata por estar grávida. Tipo... Realizadíssima. Realizadíssima. Mas que é fácil, não é, né gente? Bom, então é isso. Vou parar de jogar meu cabelo. Prometo. Ai, eu amo esse cheirinho, gente. Hum, é muito bom. Eu quero ficar passando toda hora. Eu mostrei pra vocês, né? Hum... Ai, que eu tenho vontade de ficar passando toda hora. E bora que assim... Agora, nesse momento... Eu nem sei que dia é hoje. Deixa eu pegar aqui só pra ter registrado. Porque a vida passa tão rápida. Daqui a alguns anos eu vou assistir esse vídeo. Hoje é dia 9 de dezembro. Eu estou de 17 semanas e alguns dias. É isso, gente. Ainda passo mal. Ainda, muitas vezes, me sinto mal. Mas, na maior parte do tempo, já estou bem. Eu saí do meio do furacão que eu me sentia mal 24 horas por dia. Passava mal de madrugada. Passava mal durante o dia. E tudo mais. Já estou assim, ó. Bem melhor. São só alguns momentos. E é isso. Chega de papo. Eu amo papiar com vocês. Se deixar, eu ficaria aqui o dia inteiro. Mas eu sei que tem muitas imagens longas. E que eu já falei muito nos outros vídeos. Então... Chega, chega. Beijo, galera. Amo vocês.